te coloca pra pensar sobre a vida, sobre a América Latina, sobre o que tá acontecendo conosco e a gente aqui no Brasil vivendo essa distopia em tempo real, isso aqui é incrível. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e dessa vez pra quê? Pra isso aqui, ó, indicação de leituras, dois gibis muito legais, alguns de vocês estavam com saudade das minhas indicações de leituras, indicações que eu sempre faço com muito carinho e com muito cuidado, eu não venho aqui indicar qualquer coisa não. Vou indicar dois quadrinhos de uma mesma editora que é a Comic Zone, e ela tem um início muito parecido, se não igual, o do Pipoca e Nankin, que é o Comic Zone, é um canal do Tiago, Tiago, como é o nome dele? Tiago Ferreira, é um canal do Tiago Ferreira, Tiago é um cara que gosta muito de quadrinhos, e ele falava muito sobre quadrinhos, o canal dele é um canal especializado em histórias em quadrinhos, e aí ele se juntou ao Ferreira e juntos eles tornaram a Comic Zone uma editora de quadrinhos também. Aí comprei, não foi recebido, infelizmente, Tiago, tamo junto, tamo aí, se quiser mandar é nóis, mas eu comprei esses dois quadrinhos da Comic Zone aqui e eles mexeram comigo de muitas maneiras, e aí eu quero conversar com vocês sobre isso, assim. O primeiro é um que eu ouvia muito falar, que é O Eternalta, 1969, ganhou até um prêmio HQ Mix, acho que de publicação estrangeira ou algo do tipo, e todo mundo falava que esse quadrinho é um clássico, e aí recentemente eles fizeram esse lançamento aqui de Guarani, A Terra Sem Mal, e como eu gostei muito de O Eternalta, eu resolvi fazer a pré-venda desse aqui também. Por que eu estou fazendo um vídeo desses dois juntos? Porque eles têm a semelhança de serem dois quadrinhos argentinos. O Eternalta é do Osterheld e do Breccia, e o Guarani, A Terra Sem Mal, é do Diego Aguimbaldi e Gabriel Opolite. O Eternalta é uma ficção científica, e ele trata de um momento na Argentina que começa a cair uma neve. As pessoas que são tocadas por essa neve, elas morrem. Não é que elas morrem agonizando, que elas gritam, que elas são queimadas pela neve, não. Elas simplesmente espalhecem, deixando de existir. A neve encostou, caiu, morreu, e é isso. E a gente acompanha um grupo de pessoas, eles logo compreendem que é isso que está acontecendo, e aí eles vão atrás de entender de onde vem essa neve, por que as pessoas estão morrendo com ela, o que é que está acontecendo. E aí eles descobrem que chegaram alienígenas na Terra, extraterrestres, e eles querem dominar a Terra, eles querem morar aqui agora, querem estabelecer o lar deles aqui. O que as grandes nações aí, as nações de primeiro mundo, falam? Olha, vocês podem ficar aqui, mas vocês não precisam matar a gente. Vocês vão para a América do Sul, vai lá para a América Latina, e se estabeleçam lá. Lá vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? Vamos combinar assim, chuchu, beleza? E aí os extraterrestres falam, beleza, onde que é a América Latina? Ah, é aqui? Tá bom. E aí essa neve faz parte da primeira ofensiva deles, para limpar o terreno, para limpar a América Latina, para eles virem se estabelecer aqui. E aí a gente acompanha a luta deles, né, dessas pessoas, para não morrer, basicamente isso. Isso aqui é um compilado de tiras, não é tira de jornal, na verdade é tiras de revista, porque eles publicaram essa história um tempo antes, e aí uma revista chamada Gente, que é tipo uma revista caras aqui no Brasil, na Argentina, convidou o Osterhelt para voltar a publicar, e aí dessa vez com desenhos do Brecht, né? Acho que a primeira edição, os desenhos eram de outra pessoa. Tem um prefácio muito, muito bom, muito, muito bom, do André Pereira de Carvalho, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, que ele vai contextualizar essa história em quadrinhos para a gente. Ela se passa em um momento durante a ditadura militar na Argentina, então tem até uma pressão da revista para que eles terminem logo essa história. E aí, olha esse prefácio aqui, olha as coisas que o professor André Pereira de Carvalho diz. Na obra, aqueles que são tocados pela neve simplesmente deixam de ser, não se debatem, convulsionam ou sangram, apenas cessam. Sua existência lhes é negada, se torna objetos inertes. Esta aparente suavidade da morte esconde a brutalidade que é desaparecer, sem sequer conseguir resistir ou lutar contra seu adversário. Não há nada que os protagonistas possam fazer, além de se esconder. Esta neve pode ser entendida como uma metáfora da ditadura, que institucionalizava a tortura ou assassinato de inconformados com o regime. Ou contextualizando para a realidade, o fim de mecanismos públicos que garantem condições mínimas de vida às populações mais vulneráveis. De um jeito ou de outro, elimina uma parte considerada indesejada da população. Oster Held constrói um inimigo letal e silencioso, que está sempre presente em todas as partes. Fala tanto do contexto do qual foi produzido, quanto da nossa sociedade atual. Esse o Eternauta aqui fala muito da América Latina, de interesses estrangeiros vindos para cá, e como isso nos afeta, como isso afeta a nossa democracia ou não democracia, as nossas vidas. Enfim, são metáforas muito poderosas aqui, numa história de ficção científica. E aí, eu achei no primeiro momento, pensei assim, nossa, vai ser tira de jornal? Toda hora eles vão ficar indo e voltando para explicar a coisa que já tinha acontecido antes. E não. É dinâmico, é rápido. Às vezes eu acho rápido até demais, eu falo, gente, mas eles já descobriram que é assim, eles já descobriram que é a neve que mata. Enfim, mas é dinâmico, é rápido, e o final disso aqui te coloca para pensar sobre a vida, sobre a América Latina, sobre o que está acontecendo conosco, e a gente aqui no Brasil, vivendo essa distopia em tempo real, isso aqui é incrível. O Eternalta, 1969, muita gente fala bem e com toda razão. Se você que está aí gosta desse tipo de vídeo, indicação de leitura, Ai, Maristela, adoro os seus vídeos de indicação de leitura, de indicação de quadrinhos, de indicação de gibi. Legal. O que você vai fazer? Você vai compartilhar esse vídeo. Porque, infelizmente, esses são os vídeos menos assistidos, porque as pessoas leem pouco, né? As pessoas estão mais na internet preocupadas em caçar treta, em caçar, enfim, vocês já sabem de tudo isso. Então, sempre que você vir um vídeo aqui falando sobre HQ, você gostou, você achou legal, você vai compartilhar com seu amigo, com a sua amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de histórias em quadrinhos também, ou aquela pessoa que você quer apresentar histórias em quadrinhos, você vai convencer ela a ler algumas coisas, você vai pegar esse vídeo e vai compartilhar lá com ela. E aí, O Guarani é outra obra que ajuda a gente a entender a América Latina, né? É a nossa realidade aqui dos países da América do Sul em especial. O Guarani vai falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Que a gente aprende na escola, que foi uma guerra gloriosa, onde o Brasil venceu junto dos aliados. E eu me lembro de aprender a ter orgulho dessa vitória brasileira, né? E aí a gente vai ver aqui um momento dessa guerra do Paraguai, onde o Paraguai já tinha... já estava desfalecido, não tinham homens mais para ir para o fronte de batalha. E aí o que eles fazem? Eles sequestram crianças, algumas crianças de tribos indígenas, crianças mesmo, que nunca tinham havido armas na vida, de 10 anos, de 8 anos, de 7, 6 anos. Colocam armas na mão delas e as colocam para lutar. E aí vem soldados brasileiros, vem soldados argentinos e aniquilam aquelas crianças, obviamente, porque não teria como. Aquelas crianças sequer tinham chances. E aí a gente vai acompanhar a história de um fotógrafo francês. ele fotografa mulheres da América do Sul, com desculpa de ser estudo, né? Mas na verdade ele quer fotografar mulheres nuas, mulheres peladas para vender para os europeus. E aí ele quer achar mulheres guaranis que nunca tinham sido fotografadas. E aí está acontecendo a guerra e ele é levado até a guerra, né? E aí através dele a gente vai conhecendo o que aconteceu aqui. E isso aqui é uma aula de história. E é uma aula sobre as feridas latino-americanas, né? A gente aqui no Brasil a gente não conhece muito da nossa história e da nossa relação com os outros países da América do Sul, né? Até porque essa construção de latino, latino-americano, ela é uma construção forjada, né? Por outros, né? Que nos olham de fora e que acham e que teimam que todo mundo aqui na América do Sul é igual, sendo que nós somos muito diferentes entre nós. Tem uruguaios, argentinos, paraguaios, brasileiros. Nós somos muito diferentes, né? No caso do Brasil, a gente nem fala espanhol como os outros. A gente fala português, enfim. Mas ao mesmo tempo que isso é uma identidade forjada, tem um outro lado que a gente olha muito mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para o Brasil ou para a Argentina ou para o Uruguai ou para o Paraguai, enfim. A gente não conhece a nossa história na América do Sul. Então, ler esse tipo de obra é muito bacana, é muito interessante. A arte de Guarani é uma arte linda, 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 linda. A arte em O Eternauta é uma arte desafiadora, eu diria isso. Porque ela tem muitas sombras, ela é muito carregada, porque a história pede muito isso, né? Então, em alguns momentos você vai confundir os personagens, mas a ideia é um pouco isso, né? Que poderia ser qualquer um de nós ali naquele momento. O final disso aqui explodiu a minha cabeça de O Eternauta. Eu não gostei tanto do final de O Guarani, não, para ser bem sincera. O final, acho que o autor não quis acabar numa coisa tão sangrenta e tão pesada. Então, ele dá uma suavizada no final, mas nada que estrague a experiência da leitura. É uma experiência muito rica, a gente aprende muito sobre a nossa própria história aqui, vendo a história do Paraguai. E O Eternauta faz a gente pensar sobre o nosso passado, o nosso presente, e qual será a nossa construção de futuro. Ah, e são duas obras argentinas sobre ser latino-americano, sobre ser sul-americano, que vale muito, muito a pena. Tem vários quadrinhos da Comic Zone que eu estou babando e que eu quero muito ter na minha coleção. Vocês já viram que eu falei coleção, né, gente? É isso. Virei colecionadora de quadrinhos, ó. Ah, me diz aqui. Quadrinhos que vocês leram, que vocês estão lendo. E outras editoras também, gente. Eu quero conhecer outras editoras. E me diz, você já conhecia a Comic Zone? Se não, vale muito a pena conhecer. Eles têm um canal aqui no YouTube. Só procurar Comic Zone o que você acha. E é isso. Vamos falar mais sobre literatura, vamos conversar a respeito. Estou esperando indicações de vocês de HQs e livros também aqui nos comentários. Tá? Agora sim, eu vou embora. Beijo. Tchau.